Ao daí da Conceição e Josué de Jesus, não se trata de uma dupla sertaneja. E sim, os dois foram presos e se encontram agora aqui na 3ª Delegacia de Polícia Civil na cidade de Timó, no Maranhão. O principal crime que vem pesando contra os dois é o roubo de uma motocicleta no bairro Cocás, aqui na cidade de Timó. A polícia tem informações que além do roubo dessa motocicleta, vocês poderiam ter praticado outros crimes aqui na região, principalmente na área do 3º Distrito Policial? Não, não, ninguém roubou nada mais pra cá não, só foi essa moto mesmo aí. Ninguém roubou mais nada, só foi a moto? Só foi a moto. E como foi então o roubo dessa moto? Ah, o cara tava lá, parado lá, nós chegamos só na sugestão mesmo, tomamos a moto dele e saímos. No caso dois, um chegou pela esquerda, outro chegou pela direita, perdeu e pronto? Foi, nós chegamos juntos e peguei uma moto dele e saímos fora. Ele ficou assustado, reagiu, o que foi que ele fez? Ficou parado, sentado mesmo. Sem nenhum tipo de reação? Sem nenhum tipo de reação, não. Depois de tomarem a moto de assalto lá da vítima, o que foi que vocês fizeram com a moto? Nós saímos, nós saímos lá perto do presídio lá e a goi tava lá e parou nós, aí pegou nós. Aí tudo deu errado? Aí foi, deixei, deu o gato preto. Aí os gatos, o gato, como é o negócio aí? Deu gato preto, tá. Quem é gato preto? Nós. Pessoal da Góia? É, pegou nós lá. Mas na verdade, a motocicleta iria servir como instrumento na prática de outros assaltos? Não, mas só ia mesmo rodar nela. Mas qual é a graça então de tomar a motocicleta do cidadão de assalto, sair na moto e depois abandonar? Nós ia pegar só a placazinha dele, nós ia deixar a moto dele pra ir lá pra lá, pra nós que ele saísse fora, ele ia achar essa moto dele, mas só que o gato pegou nós logo. Mas tomar a moto de assalto dele por que então? Pra fazer o que? Ah, pra não iria fazer nada não, só pensava que era um cara desconhecido, nós ia ver se era ele mesmo. Aí levaram a moto só pra dar uma voltinha? Foi, pra dar um roleta, tá ligado? De acordo com a polícia, eles praticaram já vários crimes, principalmente assaltos na região da terceira delegacia de polícia. Pra você que está acompanhando aqui essa dupla, caso você já possa ter sido alguma vítima, testemunha ou conheça alguém que foi vítima de um dos dois ou dos dois, Procure então aqui os policiais da terceira delegacia com o delegado Michel Sampaio, para que você possa formalizar a denúncia e também a justiça possa fazer a parte dela, que é mantê-los longe da sociedade. Com imagens de Ribamar, Chico Filho, na mira da notícia.